Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu devo estar com o cabelo um pouco estranho, tá? Mas é que ele tá secando, porque eu vou fazer um outro vídeo pra vocês de dois produtinhos muito bacana que eu tô usando. Mas vamos lá! Bom, o intuito desse vídeo é tentar ajudar algumas pessoas que me procuram todos os dias. Gente, diariamente eu recebo dezenas de e-mails relacionados ao creme dos seios. Porque assim, eu recebo várias e várias perguntas, pessoas com inúmeras dúvidas a respeito do creme. E eu tentei tirar aqui algumas das dúvidas que mais as pessoas me perguntam. Vamos lá! Eu anotei aqui pra não esquecer. Primeiro, o creme funciona mesmo? Gente, eu faço vídeo em relação a esse creme porque eu uso, até coloquei a mesma blusinha que eu usei em um dos vídeos. Então, em mim, ele funciona super bem, sempre funcionou. Os ativos que eu usei até hoje, pra mim, deu muito certo. Então, é o que eu falo pra vocês no vídeo. Eu relato aqui no canal coisas que eu uso e pra mim dá certo ou não. E o creme dos seios é um dos produtos que eu tô realizada com ele. Por que o Pulpactil é mais forte? Lembra que eu falei pra vocês que o Pulpactil, pra mim, na minha opinião, no meu corpo e no laboratório, me passaram sim, que ele é mais forte que o Comiferoline. Ele age mais forte nas células de gordura. Porque o creme dos seios, ele consiste em dar aumento local. Seja nos lábios, seja nas coxas, seja no bumbum, seja nos seios. Então, quando a gente passa o creme, o ativo Comiferoline ou o ativo Pulpactil, nada a ver com o Rafermine, tá, gente? Tô falando do Comiferoline e do Pulpactil. Eles trabalham nessas células de gordura, eles, vamos dizer assim, eles enchem essas células de gordura. Por isso que tem um aumento local, né? E pra essa finalidade, pra esse fim, o Pulpactil, ele se mostra mais forte quando ele age na célula de gordura, tá? Foi isso que me passaram quando eu descobri o ativo Pulpactil, fui atrás, pesquisei, como eu falei pra vocês. Me passaram isso. Quanto tempo eu tenho os resultados? Infelizmente, eu não sei. Eu volto a dizer, o que eu posso falar pra vocês são os meus resultados. E algumas pessoas já sabem, né? Eu uso esse produto, esse tipo de produto, há mais de um ano. Então, eu não tenho esse resultado aqui. Hoje eu visto 42 e tá muito apertado o 42, tá? Eu vestia 36, mas eu tenho esse resultado hoje, não foi com um, dois, três frascos. Há mais de um ano eu já uso. Então, eu não posso dizer, tu que tá me assistindo, eu gostaria muito de te falar o tempo do teu resultado. Mas eu não posso te dizer, eu não conheço teu corpo, eu não sei como teu corpo vai reagir. As pessoas reagem diferente ao mesmo produto e com o creme dos seios não é diferente. Quanto tempo dura um frasco de 100 gramas de creme? O meu frasco de 100, eu, gente, eu faço durar quase dois meses, assim, mais ou menos. Ele é um creme que não precisa passar muito, que não é a quantidade de creme que tu vai passar que vai te dar o resultado, tá? É como tu utiliza, como o teu corpo vai reagir ao creme, se tu utiliza bem certinho todos os dias, duas vezes ao dia. Então, é isso que vai te dar um bom resultado. A quantidade que eu devo usar. Muita gente me pergunta isso. Eu já fiz um vídeo, né, e falei a quantidade que é pra usar. Então, pra ficar uma forma, assim, bem simples, o que que eu falo? Coloca numa das mãos, um pouquinho assim, como se fosse uma moedinha de 50 centavos, tá, gente? Isso aqui só, não sei se vai focar a câmera. Vamos lá, focou, ó. Isso aqui, tá, gente? Como se fosse uma moedinha de 50 centavos. Espalha nas duas mãos, assim, e faz movimentos circulares no seio, anti-horário, sentido horário, de baixo pra cima, das laterais pra frente, mas nunca pra baixo, fazendo força pra baixo. Claro, tu vai passar aqui em cima o creminho, tá? Mas, assim como eu falei, tenta pegar assim, ó, do lado pra frente, de baixo pra cima, utiliza em cima dos seios, em toda a extensão dos seios. Eu posso usar o creme dos seios no bumbum? Pode. Tu pode usar no bumbum, tu pode usar nos lábios, tu pode usar nas coxas, tu pode usar nos seios. Só que quanto mais lugares que tu utilizar o creme, menos ele vai te durar. Esse tempo aí de quase dois meses é um creme de 100 gramas e que eu utilizo somente nos seios duas vezes ao dia. Muitas pessoas me perguntam assim, pelo fato de que eu vendo o creme, né, você sabe. Aí elas me perguntam, tá, mas como eu vou saber que tu vai me mandar o creme? Que eu vou receber o creme, como é que eu vou ter a certeza? E aí eu respondo, a única certeza que a pessoa tem, na verdade, é a minha palavra. Porque ela me deposita o dinheiro, ela pagou por aquele serviço do frete e do creme. E o mínimo, gente, que eu tenho que fazer, sabe, é caráter, né, na verdade isso não é nem obrigação, é caráter. É pegar o creme na farmácia, embalar certinho, corretamente e postar no correio pra cliente. Esse é o meu trabalho, é isso que eu faço. Isso faz parte do meu trabalho. Eu jamais simplesmente vou pegar o dinheirinho de alguém, vou ficar e não vou mandar o creme. Mas, uma coisa muito importante, que bom que eu fiz esse vídeo pra alertar. Todas as pessoas, gente, que comprarem creme, que forem lá depositar o valor ou fazer a transferência, do jeitinho que fizer, não pode esquecer de tirar a fotinho do comprovante, quem já comprou sabe, né, e me enviar por e-mail. Não precisa ser uma coisa assim, digitalizada, sabe, uma coisa muito linda, não. Só tira a fotinho que eu consiga ver ali certinho e me manda por e-mail ou me passa no inbox na fanpage pra eu arquivar junto com o cadastro dessa pessoa. Isso é muito importante, porque eu preciso saber quem depositou o dinheiro. Agora que eu vi que minha luzinha apagou... Tá, mas dá mesmo efeito? Isso é quase como a primeira, né? O creme funciona mesmo? Então, eu sempre respondo. Gente, pra mim dá, eu não posso vender alguma coisa que eu usei, que eu conheço, que eu gosto e falar assim pra ti. Vai te dar o mesmo efeito que eu tenho ou vai te dar um efeito melhor ainda do que os efeitos que eu obtive. Eu não posso te falar isso, porque como eu falei, eu não sei como o teu corpo vai responder a esse produto. O que eu posso expor aqui a vocês é os meus resultados, gente, é, sabe? Os resultados estão aqui. Aproveitando, não anotei aqui, mas vou falar. Morgana, tu tem silicone? Não. Eu não tenho silicone. Eu optei por colocar uma silicone depois dos 35 anos. Não optei por colocar muito nova, tá? Então, assim, eu não tenho silicone. Isso aqui não é silicone ou alguma intervenção cirúrgica. Nada disso, nunca fiz. Mesmo porque, pelo meu problema de diabetes, então eu tenho que fazer, assim, um pré-operatório muito longo, com muita calma, tá, gente? Isso aí não é brincadeira não, vocês sabem, né? Então, assim, não tenho silicone. Se parar de usar o creme, o efeito some? Sim. Por quê? Porque ele é só um creme de uso tópico, tá? Gente, ele não é um silicone, né? Como eu tinha falado dele. Ele é só um creminho. Então, a minha dica é, tu usou o creme por um bom tempo, tá? Assim pra mim tá bom? Eu quero manter. Não use ele mais todos os dias. Use sim, dias sim e três não. Aí usa de novo, mais três dias não. Mais ou menos assim. O creme vai te durar muito mais e tu vai conseguir manter boa parte do efeito que tu conseguiu. As pessoas me pedem muitas vezes a fórmula do creme. Eu não tenho toda a fórmula. O que eu tenho é o que tá escrito no rótulo, que é Rafermini, mais Pulpactil e mais loção hidratante. E o vídeo era esse, gente. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.